Segura que estamos ao vivo pra todo o Brasil com mais um Viva Vida aqui na Rede Vida E a música agora é assim ó, na palma da mão Isso, isso Ó Deus, salve o oratório 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 E a óssea consagradora E meu Deus E a óssea consagradora E a óssea consagradora De Gessé a seu avara De Gessé a seu avara E a varana a seu afloro E a varana a sua afloro Te o Senhor E da flor nasceu Maria E da flor nasceu Maria De Maria o Salvador Glória a Deus, e Maria de Salvador, glória a Deus, e Maria de Salvador.